Eu vou te contar a história inacreditável do Alejandro Bernabéi, novo reforço do Internacional. Não é uma trajetória comum de jogador de futebol, é uma sequência de lutas que ele teve que travar com a vida, que tem reflexos até hoje no psicológico do atleta. Espera a vinheta e vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal E Te Prepara. Esse vídeo vai te contar uma história inacreditável, a trajetória de vida do Bernabéi, novo lateral esquerdo do Inter, que já está treinando com o grupo lá no CT Parque Gigante. Ô, o cara passou por muita coisa e eu vou te contar tudo nesse vídeo, então fica comigo até o fim do conteúdo. Já te inscreve, já me deixa o teu like, já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e, como você já sabe, no primeiro comentário fixado por mim neste vídeo, tem um link que te leva até a Amazon.com. Lá tem de tudo para você comprar. Compra loucamente, vai lá, te diverte, procura, monitora ofertas e, principalmente, entra pelo meu link, porque assim você garante frete grátis para qualquer lugar do Brasil na tua primeira compra. Agora, bora falar do Inter. Não vai ser no Inter que Alejandro Bernabéi vai enfrentar os maiores desafios da sua vida. Eu tenho certeza que os maiores desafios da vida deste lateral esquerdo não foram dentro de campo e sim fora dele. A história dele é inacreditável e começa já de uma forma bastante pesada quando ele tinha seis meses de existência. Foi quando a mãe do Alejandro Bernabéi precisou abandonar ele, porque ela não tinha condições de manter a família, de dinheiro, de comprar comida, sabe? Não tinha relação com o pai dele mais, então, aos seis meses, ele foi abandonado pela mãe. Quem ficou com o Bernabéi foram os avós que cuidaram dele e com quem ele tem uma relação extremamente forte. O Bernabéi cresceu, quando criança, sob tutela dos avós. E ele conta, em uma entrevista ao Olé, que eles tinham dificuldades financeiras imensas e que, às vezes, para ter alguma coisa para comer, ele precisava sair para caçar. E ele caçava pombos e lagartos, iguanas, que ele matava e comia na zona rural onde ele morava, numa pequena cidade da Argentina. Então, enquanto ainda criança, ele e o avô dele precisavam sair para caçar e se alimentar com frutos da caça, pombos e lagartos, que eles caçavam e depois comiam. A vida seguiu e, aos 11 anos, o Bernabéi conseguiu, de alguma forma, reatar relações com a sua mãe. Ele foi morar com a mãe numa região bastante agrária, rural, no campo, lá na Argentina. Nesse momento, a situação seguia muito, muito, muito difícil. Eles não tinham quase o que comer. Ele, a mãe e a irmã moravam numa pensão com mais uma galera. Muita gente morava no mesmo lugar para trabalhar nessa região rural. O Bernabéi, com 11 anos, trabalhava ordenhando vacas e carregando sacos de areia e cimento, descarregando de caminhões quando necessário para conseguir juntar dinheiro com 11 anos de idade para ajudar a mãe e a irmã a terem alguma coisa para comer. Para aí para prestar comigo atenção em tudo que já aconteceu. Ele foi abandonado pela mãe com seis meses. Ele precisava caçar pombo e lagarto para comer quando era criança. E agora, com 11 anos, ele voltou a morar com a mãe e está trabalhando, ordenhando vaca e carregando saco de cimento. Não é uma história comum, não é uma história, né? É inacreditável que hoje ele esteja em alto nível no futebol. Não parou por aí. O tempo passou e o Bernabéi, morando com a mãe, morou na frente de um cemitério. Bem, novamente, como era prático, como aconteceu em toda a infância dele, a situação financeira era muito difícil. E para conseguir dinheiro, para ajudar a sustentar a família, ele trabalhava como cuidador de carros no cemitério. Ou seja, sempre que tinha um funeral, o Bernabéi ia para a frente do cemitério e ficava cuidando dos carros, para garantir que não ia ter nenhum problema. E depois dava aquela choradinha para ganhar um dinheiro de quem estivesse ali no funeral. Outra situação realmente muito complicada, muito difícil, da incrível história do Bernabéi. Depois disso, o futebol sorriu, surgiu como esporte, surgiu como brincadeira. Ele gostava muito de brincar no barro, ele contou isso numa entrevista para o Olé. E depois passou, paulatinamente, a ver no futebol uma possibilidade que se tornou realidade na carreira de atleta. O Bernabéi despontou no Lanús, da Argentina. Do Lanús partiu para o Celtic, da Escócia, e traz como característica em campo algo que a vida lhe deu, que é a luta. Ele luta muito, corre o tempo inteiro, não cansa de batalhar. E isso foi ensinado pela vida, eu tenho certeza. De todas essas cicatrizes do passado dele, o Bernabéi carrega também uma dificuldade muito grande. Ele conta que passou por vários atendimentos em psicólogos para conseguir entender tudo o que aconteceu na vida dele, reatar relações com os pais, principalmente com o pai dele, que ele disse que ele não tem relação nenhuma, absolutamente nenhuma. Conseguiu, aos poucos, perdoar a mãe por ter sido abandonado, ajudou da forma que deu, mas, é claro, tem a sua relação mais forte com o avô. A avó dele já morreu, era a maior fã dele, ele contou isso também. Mas, por muito tempo e ainda hoje, existem reflexos de tudo o que aconteceu, dessa história inacreditável do Alejandro Bernabéi, na vida dele e na carreira dele, nesse momento. Boa sorte para esse menino no Internacional, viu? Que depois, tudo que ele passou, ele consiga cada vez mais progredir na vida e que dê muito certo no Parque Gigante e também no Beira-Rio. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, daqui a pouco eu estou de volta com mais histórias para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho